Bom dia pessoal, tudo bem? No episódio de hoje eu vou mostrar instalando esta janela na Kombi Esta aqui é uma janela que abre de assim para fora E eu vou colocar ela no banheiro da Kombi Home, da Kombi Sol Conhece meu nome é Juliano Alge Mas antes de começar eu vou dar uma organizada aqui nessa bagunça do quintal Porque eu estou mexendo aqui na Kombi E quem assistiu o episódio de ontem Vai ter visto eu instalando os armários da Kombi Sol Já o episódio de hoje eu estou mexendo no banheiro E estou reformando aqui a Kombi, mexendo em algumas coisas Com isso vai juntando alguns entulhos e não tem problema Eu já vou fazer esta caixinha agora É o revestimento do banheiro Estava usando esta aqui no banheiro Porque ele ficou umas enrugadas Quando eu instalei este revestimento Tem partes que eu coloquei muita cola e partes que eu coloquei pouca cola E este material é fino Ele é bem fino Eu devo colocar um revestimento mais grosso aqui Depois se é fino a cola deu uma derretida É por isso que ele ficou meio assim Ele estava todo enrugado Ainda tem mais uma parede para tirar Por que será né? Porque desmanchar é mais fácil que fazer Eu vou mostrar para você a troca da janela Que eu falei no começo do vídeo Onde eu estou é o banheiro da Kombi Sol O nome do material que eu estava usando ali dentro é polistirena O pessoal chama de PS E agora eu vou tirar esta janela aqui Para eu impor aquela outra O segredo para você tirar uma janela É você pegar a borrachinha e colocar tudo assim para dentro Depois que toda a borracha estiver para dentro O vidro só dá um empurrão assim ele sai Que é tipo um negócio assim ó Que segura Mas como eu não vou reaproveitar esta borracha Então eu vou usar este direto e vou cortar esta borracha fora Mas eu vou usar outra janela aqui mesmo Então beleza Nas janelas da Kombi Auge Naquela outra Lá eu tirei com todo cuidado As borrachas do vidro E nem todas eu tinha tirado Eu tinha que estar encapado com jornal Com papelão né E deixado lá mesmo Porque dá um trabalho para tirar Tanto que este vídeo aqui não é nem uma videoaula Mas mostra a minha experiência para tirar uma janela e por outra Tirar a janela é fácil Pega o estilete Corta com o estilete Fica tudo certo Agora sim meu banheiro vai ter janela Para entrar um ar aqui quando estiver tomando banho Colar algum adesivo aqui para ninguém ver né Eu tomando banho aqui dentro Essa janela eu encomendei de um rapaz Ele é lá de São Paulo O nome dele é Alessandro E eu encomendei dele essa janela Que na época faz uns dois anos Já que eu já tenho essa janela Eu usava na outra Kombi Eu paguei 400 reais nessa janela Mas eu vou dizer cara Vale a pena Só de poder abrir a lateral aqui da Kombi Entrar um ar É muito bom cara Vale muito a pena Eu já fixei primeiro essa parte Porque vai me ter perigo do vidro cair Porque o vidro é solto ainda Agora eu vou parafusar aqui em cima E aqui não tem problema nenhum Se alguma hora eu esquecer aberto E começar a chover Porque a água Ela já vai para o ralo Porque aqui já é feito para a mulher Como aqui é uma área de tomar banho Outro motivo Que eu escolhi Colocar a janela aqui na lateral É por causa da ventilação Presta atenção comigo Uma coisa Pela frente vem ventilação Que se eu deixar aquela janela Aberta E essa daqui é aberta Então o ar Ele vem de lá para cá O lado de cada Kombi Entra ar Por causa dessa porta Isso quando eu estiver cozinhando alguma coisa A Kombi é aberta mesmo No dia a dia né Porta mala também tem entrada de ar Também né Por causa que aí o ar circula Só faltava desse lado da Kombi Que esse lado da Kombi Era tudo fechado aqui Apesar que eu tenho aqui Essa janelinha Que ela abre um pouquinho Assim para fora Ela abre E que bom que eu não tenho vazamento Mas a janelinha é muito boa Quando eu abro isso aqui para fora Se eu chegar em algum lugar Que não dê para mim ficar Com o teto aberto Porque chama atenção Ou em algum estacionamento Sei lá Algum lugar que não dê a altura Para eu abrir o teto Pelo menos abrindo essa janela aqui O ar percorre De um lado para o outro da Kombi Já que na Kombi Eu não tenho ar condicionado Até porque Autonomia de energia Agora tem um monte de abertura A janela da frente Só faltou abrir da frente lá Legal é a Kombi Corujinha né Que essa janela da Kombi Corujinha Ela abre para fora Igualzinho Aquela janela que eu instalei Pensou se der certo Colocar uma nessa daqui Assim Abrir assim Pensou que da hora É Mas aí Tá bom demais Não tem tanta necessidade Agora é só pôr a borracha Lá no vidro E tudo certo A borracha Eu vou colocar Tudo assim Agora só está faltando Eu colocar um Um suporte aqui Eu vou inventar agora Um suporte para mim Poder trancar Pode ser esse aqui mesmo Essa peça vai aqui Aí eu vou conseguir trancar aqui Isso Mudei de ideia Eu vou colocar a ruela Que aí quando eu for fechar Isso aqui vai prender na ruela Só estando para ver Agora sim Deu certo Vou trancar Tranquei Aí ninguém consegue abrir Para o lado de fora Mas se for destrancar Normal Aí eu vou pensar em colocar Uma cortina de plástico aqui Qual que é a opinião de vocês? Uma cortina de plástico Lá dentro Ou um adesivo no vidro Esse aqui é o vidro velho O vidro que eu usava Eu posso até guardar esse vidro aqui Para o reserva Então está instalado Está ficando bonito Instalei esse armário aqui No episódio anterior Eu mostro a instalação desse armário E daquele armário ali Que é um armário grande Para guardar as coisas Olha o tamanho desse pote aqui Cabe aqui dentro Cabe aqui também Que é um lugarzinho bacana Guardar as coisas Eu ainda acho que eu vou colocar Mais uma beiradinha aqui Estou pensando sobre essas coisas Quarto Cama vem até aqui assim É uma reforma mais rápida de fazer Porque eu não preciso de pintar o carro O carro está na pintura Está bonito Eu vou mexer no interior Porque o interior dessa Kombi Realmente estava toda rústica Se você pesquisar Procura aí o episódio 1 Se você colocar na busca Kombi Sol É o primeiro vídeo da pesquisa É o tour completo dessa Kombi aqui Quando eu tinha terminado na primeira vez Só que na primeira vez Não está tendo todos os armários Que está tendo agora Não tinha essa janela aqui Não tinha muitas coisas Que não tinha Eu estou atualizando tudo E deixando tudo diferente Para fazer um novo tour logo Um novo vídeo de tour completo logo Para mostrar todas as atualizações E o objetivo é fazer a Kombi Home Mais completa do Brasil Não desfacendo das outras Porque tem muita Kombi completa E muito bonita Para quando eu for viajar Eu ter uma Kombi toda arrumadinha Tudo certinho Aí é só viajar Estou me preparando para isso Só não vou falar prazo para vocês Vou deixar vocês na expectativa Amanhã continua os vídeos da reforma E continua os vídeos de rotina Se inscreve aqui para acompanhar Até amanhã Até o próximo episódio Falou!